Salve, tribo! Passando pra pedir pra você se inscrever no canal, porque ajuda bastante a gente. E não esqueça de deixar o like, um bom vídeo pra nós. Pô, fala, Liminha! Bom dia todo, velho. Pô, professor, fica aqui no meio com o Liminha aqui. Pô, vocês acabaram de ganhar aqui partida do X2. Tá muito boa, velho. Conta o que você tá sentindo agora. Pô, tá na arena já, vai ter mais um jogo pra descobrir se vai pra semia ou vai ficar nas quartas. Mas ganhamos, tamo na arena. O brasileirinho que veio aqui pra ver um time brasileiro já tá garantido. Pô, a gente sente falta pra caramba quando vai pros campeonatos lá fora e não passa playoff. Várias pessoas falam, caraca, pô, vim pra ver vocês. Eu fico puta, mano. Os caras vêm de longe, puta rolê. Então, choque de energia agora. O corpo tá elétrico, de cabeça aos pés. A gente, primeira missão cumprida. E é o que eu venho falando, né? O time tá melhorando, né, cara? A gente sabe que o trabalho vem sendo muito bem feito. Todos os jogadores, comissão técnica, a gente tá evoluindo. Cada vez que a gente só peça, a gente aprende alguma coisa, põe em prática. Então, eu fiquei muito feliz. Hoje a gente apareceu, todo mundo jogou muito bem. Comunicou super bem. Tô muito feliz e emocionado. Quem não ia vir pro Rio agora, né? Pô, tinha um irmão meu que não tava vindo, Tiagão. Vira, tio, mas tem que vir. Agora eu te falar uma coisa. Você já ganhou muitos títulos, você já jogou muitos campeonatos. Mas eu tô vendo a similaridade desses dois jogos agora. Sua com o Snowzinho, que é os primeiros campeonatos. Você, naquele primeiro jogo, a super fúria comemorando a cada round agora também. A sua empolgação, o jeito que você tá... O que você tá sentindo agora? Parece os primeiros torneios? Cara... Acho que voltar a vencer, sim. É, não sei se... É bem diferente, depois de tanto tempo jogando, obviamente. Mas é realmente aproveitar o agora ali, aproveitar cada round. Exercitar a cabeça pra deixar passar a frustração quando alguma coisa dá errado. Tem umas calças de merda, às vezes. Tem umas jogadinhas que às vezes saem errado. Mas é exercitar pra não deixar isso apetar. E continuar acreditando sempre, cara. O caminho sempre foi difícil, né? Eu, graças a Deus, vivi uma época muito boa. Onde consegui conquistar aí dois anos sendo o melhor time do mundo e tal. Mas isso é bem difícil de conseguir, né? E a gente... Eu demorei muito tempo, né? Foram 13 anos pra chegar lá. Comecei jogando em 2003. Então, quem acha que é só chegar e já chegar ganhando... Aqui tem muita gente trabalhando bem. Com cada um dos outros times. Todos os países. Então, a gente tá indo step a etapa. E é gostoso de ver o torcedor com a gente. Vocês aqui, Gal, todo mundo na transmissão. Acreditando nesse passo a passo. Sei que vocês gostariam que a gente ganhasse mais rápido, né? Porque é ruim torcer, perder, às vezes não chegar. Mas a graça tá aí. Quando a gente conseguir ganhar, vai ser bom pra caralho. E a gente tá junto na derrota, tá junto na vitória também. A gente tá muito feliz. E vocês já começaram ganhando no aeroporto. Porque eu acho que vocês chegaram junto com... Junto com a Maus. Ou pelo menos com o Chetion. Quando ele chegou, já viu aquela recepção e falou... Eita, vai ser mais rápido, tio. Você imagina que a torcida. O negócio é diferente, cara. É assim, campeonato tinha um peso a mais. Eu já comentei nas entrevistas até. Eu tava lá em Malta, né? A Letícia foi me visitar algumas semanas agora, antes da preparação. E ela perguntou, pô, tá animado pra ir pro Rio e tal? E a gente, às vezes, no dia a dia, fica meio anestesiadão. Sabe? Tá ali no dia a dia treinando e tal, focado. E muita coisa passa na cabeça, né? As vidas não é só cor-de-rosa, né? Então, eu falei, pô, tô indo pro Rio, mais um outro campo e tal. Mas quando eu cheguei no aeroporto, amigão, foi aquele choque de realidade, pai. A torcida tava lá e já falou, o bagulho tá louco. Então, aumenta a pressão, querendo ou não. Mas também aumenta o gosto de conseguir o sucesso aqui, né? Então, feliz pra caramba, agradecer a todo mundo que apoia a gente, torcedores, familiares, Letícia, familiares dela que estão aqui já. É muito importante pra nós jogadores ter esse convívio também. Faz muita diferença e tô super feliz, cara. Obrigado por tudo. Quando você pensa que já fez de tudo, pai. Em primeira vez aqui no Rio, depois de tentar lá no Major Imperial. Agora, com um time diferente, com a Fúria e vindo jogar na arena. É, eu tava aqui quando a Fúria jogou aquela quartas contra a Navi e a semi contra a Herói, que eu tava ali em cima. E, cara, foi. Joguei muito campeonato já, mas em termos de atmosfera, eu nunca tinha visto o brasileirinho naquela energia, sabe? Foi realmente diferenciado. Acho que Ibirapuera chega perto ali quando a gente jogou em São Paulo, mas o negócio aqui tava muito doido. Então, a gente quer muito viver isso, né, cara? Eu tenho certeza que, mais uma vez, o torcedor brasileiro vai vir aqui, vai ser respeitoso com os times, mas vai empurrar o brasileirinho e vai mostrar o que é vir jogar no Brasil, né, cara? O negócio pega fogo. Pode. Vamos ter professor no Rio. Então, sexta ou sábado... Não, vocês jogam na quarta. Agora jogam na quarta. E aí, dependendo... É uma quarta adiantada, né, vamos dizer assim. E aí, dependendo, sexta ou sábado, já vai ter o playoff. A gente joga na quarta, provavelmente contra a Navi ou o Likogen, que a gente quer vencer deles, se eu não estiver enganado. Navi ou o Likogen. E aí, basicamente, o formato é o seguinte, você tem duas chances de quartas de final, né? Ou você já joga uma quartas agora e passa pra semi, já joga lá, acho que sábado, depois. Ou, se você perder essa próxima partida, você tem uma outra quartas na sexta, né? Então, a gente vai ter aí possíveis jogos sexta ou sábado e também um quarto ainda online, né? Mas agora é o maior barato, Falim. Porque se você perde quarto, você pode falar que eu quero jogar mais. Eu quero jogar sexta e sábado, né? É igual o faca que eu perdi agora aqui pro Torze. O galera não ia querer pegar o D2 na Dust2. Mas metilho o 9-3. Entendeu? Entendeu? Parabéns, professor. Valeu, galera. Obrigadão, se Deus quiser, título no Brasil ainda é o que tá me faltando, hein? Opa! Que isso aí! Caramba, meu irmão. Vamos saindo aqui e a gente fala com o resto... Foi dois minutos autorizados ali. Ficamos 15, mas é, pô. E o bicho tá pegando no jogo da PEN, viu? Também falar com todo mundo, né? O bicho tá pegando. Então vai daí, Gal, que qualquer coisa a gente chama aí pra falar com o outro. Legal, mas agora aí...